Mia. Oi. Eu sou o que esse erro? Papai. Oi. 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 Chega. Pelo amor de Deus, vai ficar assim até amanhã. Que saco. Isso é insuportável, meu. Assim não dá. Pelo amor de Deus. Eu não tenho saco pra isso, não. Tô com febre. Tô com 38 graus de febre. Não sou obrigado a aguentar isso, não. Não tem saco e nem pinto. Pedro, eu vou... Olha, sinceramente, eu vou registrar o que você falou agora. Bom, vamos pro intervalo. Depois dessa, a gente volta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.